A Câmara de Porto Alegre decidiu reter aumentos de salário para vereadores do prefeito e do vice pelos próximos quatro anos. O congelamento foi aprovado por 25 votos a dois. E as regras das eleições deste ano vão ter novidades. Com o tema Eleições Municipais 2016, o que está na agenda? Um seminário promovido pela URGS debate o cenário político e as características do pleito deste ano. As eleições de outubro vão ser as primeiras em que o financiamento empresarial de campanha está proibido. Outra novidade é a redução no tempo da propaganda política. Essas e outras características do pleito deste ano estão sendo debatidas em um seminário promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS. O perfil de se fazer campanha com essa proibição de financiamento de pessoas jurídicas trouxe, na verdade, uma mudança muito forte de forma de se fazer campanha. Essa eleição local está trazendo uma nova forma de buscar apoio aos políticos. Também estão em pauta temas como a justiça eleitoral, a competição partidária e a corrupção. Muitos pontos de contato do tema corrupção e eleições. A gente sempre vem falando sobre isso nos últimos anos, digamos até nas últimas décadas, mas nós chegamos a 2016 com esse debate mais vivo do que nunca. Assuntos como abuso do poder econômico, desvio de verbas e também agora o assunto que é o da moda, que é o combate ao caixa 2. Para quem pretende fazer uma escolha consciente nas próximas eleições, um bom começo é pesquisar o histórico dos candidatos e buscar mais informações sobre a política. É um momento importante de avaliação dos partidos políticos, especialmente no momento de uma conjuntura bastante atribulada, onde você tem, como nunca visto no Brasil, uma quantidade enorme de partidos participando desse processo eleitoral. O seminário vai até esta sexta-feira na Faculdade de Arquitetura da URGS, que fica no Campo Centro, em Porto Alegre.